Fala pessoal, beleza? GM Evandro aqui, bora pra mais um episódio da nossa série Nós vamos hoje pro episódio 105 aqui do desafio de partidas rápidas no chess.com Usando aí o repertório do Bob Fischer E bora já começar o episódio de hoje E dessa vez vamos de brancas E eu acho que é a primeira vez que eu enfrento um adversário com mais de 2 mil de rating Meu adversário tem aqui 2 mil e 37 E aí, será que nós vamos enfrentar uma Neidorf dessa vez? Olha, ele tá jogando igual uma bala ali Jogou uma Siciliana Neidorf E eu vou jogar aqui com o Bispo C4 O Fischer gostava bastante de jogar essa Siciliana com o Bispo C4 Então é o ataque sozinho que dá pra jogar contra a Siciliana Clássica A Siciliana Neidorf, por exemplo Então eu vou jogar agora com o Bispo B3 E tem várias formas de jogar essa variante aqui Eu vou jogar com o Rock mesmo Bom O Fischer jogava bastante os planos com F4 Ele jogava com F4, Dama F3, Bispo E3 Porque a ideia de colocar o Bispo em C4 é poder jogar um F4 e F5 Para assim tentar obrigar o adversário a jogar com E5 E esse Bispo vai ficar muito bem colocado na diagonal Se, por exemplo, ele jogar E5, a casa D5 fica fraca, por exemplo Outra forma de jogar essa posição é jogando com Dama F3 Dama F3 para Dama G3 Eu vou jogar estilo Fischer ali com F4 Com essas ideias de fazer F5 Às vezes pode surgir ideias de E5 também É uma outra ruptura que as Brancas podem pensar Daí depende de como as Pretas vão jogar Bom, ele jogou o Cavalo C6 Agora eu já tenho que cuidar aqui do ponto D4 Porque pode ter alguns temas táticos aqui Então eu vou fazer Bispo E3 Desenvolvendo o Bispo Já controlando essa diagonal Quero fazer um Reh1 assim que puder Bom, ele faz Dama C7 Porque ele está querendo jogar um Cavalo por D4 Seguido de B5 Eu vou jogar Reh1 Que é um lance útil Em muitas posições Reh1 é útil Torre D8 Isso aqui já parece um pouco estranho Eu estava esperando que ele fosse jogar Com o Cavalo por D4 E B5, né? Para Bispo B7 Criar contra-jogo Mas não Duas ideias aqui eu pensei, né? Uma é jogar da MF3 E a outra é jogar o F5 direto F5 aqui pressionando D6 Se Cavalo por D4 Bispo D4 Fica uma pressãozinha chata ali Se B5 Dama F3 É um pouquinho chata essa posição para ele, né? Bom, eu vou jogar F5 Eu acho que faz bastante sentido o F5, né? Porque ele abandonou ali a coluna F Abandonou a defesa do ponto F7 Nossa, e agora esse lance? Se bem que Se bem que ele vai ter um Cavalo A5 depois, né? Será que vai chegar a tempo esse Cavalo A5? Porque, ó Vou jogar Cavalo E2 agora Porque, assim, o principal problema dele é F7 Esse Bispo está um monstro aqui E eu estou ameaçando um Bispo G5 Cavalo G3 para dominar a posição Então, só que eu acho que o Cavalo A5 dele chegou tarde aqui Porque Cavalo D5 ele vai ter que tomar E aí Bispo toma Se Cavalo C4 eu posso voltar o Bispo para C1 Não preciso dar o meu Bispo Cavalo D5 agora Porque tem umas partidas do Fischer O Fischer de brancas Que vem um Cavalo A5 antes, né? Eu acho, inclusive, que esse Cavalo A5 teria que ser agora Por exemplo, quando eu joguei Reh1 Cavalo A5 agora Porque aí sim ele pode responder o F5 Em algumas posições com o E5, né? Ele pode tomar em B3 e E5 É interessante Essa posição é cheia de sutilezas aqui Porque o preto tem que estar preparado para o F4 e F5 Se faz um lance que perde tempo ali Por exemplo, esse torre D8 que ele fez O F5 acho que já chega com muita força Para quem quiser aprender mais Sobre esse tipo de posição Analisa as partidas do Fischer Eu vou tentar deixar alguma partida do Fischer aqui De referência Porque, pô, ele jogava muito bem esse tipo de posição, né? Assim, ele jogava bem qualquer tipo de posição Mas especialmente essa, né? Tá, agora o meu Bispo é um monstro aqui em D5 Ele está querendo jogar com o Bispo C6 Para lutar contra o meu Bispo monstro, né? É... Eu tenho que ser rápido aqui, então Por exemplo, cavalo C3 ou cavalo G3 Essa é uma escolha Porque cavalo G3 eu estou trazendo ele para H5 Para atacar na ala do rei Cavalo C3 eu estou pensando em controlar D5 Cavalo C3, B5, A3 Cavalo C4, Bispo C1 Ah, ele nem pode fazer B5 Eu estou tomando em A8, né? Mas se cavalo C4 direto, Bispo C1 E cavalo C3, Bispo C6, Dama H5 Parece bem incômodo aqui para ele É, eu vou trazer esse cavalo para C3 Para lutar pela casa D5 Porque claramente o plano dele é jogar Bispo C6 E trocar pelo meu Bispo monstro, né? Mas aí se eu deixo o cavalo aqui em C3 Ele nunca vai poder trocar Porque aí vem o cavalo monstro para D5, né? Quando é o Bispo monstro, é o cavalo monstro, né? E talvez eu já tenha ideias de F6 Esse é um lance também que está no radar aqui Vou fazer um F6 em algum momento A posição está feia para ele, hein? Isso aqui é quando dá tudo certo na variante do Bispo C4 Você consegue fazer o F4, F5 O Bispo fica muito forte Tem as peças passando para a ala do rei Olha, outra forma de atacar aqui É combinar Dama H5 com Torre F3, Torre H3 Já não é nem claro como ele defende isso, né? Esse Torre D8 eu acho que foi um erro Um erro grave dele Por exemplo, vou jogar Dama H5 agora Que eu já ameaço o tamanho F7 Agora ele vai escolher entre Bispo C8 ou Torre F8 Torre F8 Agora eu tenho a passagem da Torre pela terceira E tem F6 Os dois devem ser fortes aqui Vou jogar Torre F3 primeiro Porque aí o meu F6 ganha ainda mais força Ameaça é simples, né? Ameaça é Torre H3 Se H6 eu sacrifico em H6 e mate pela coluna H O F6 Se ele jogasse Bispo toma, Torre toma É, ainda não era tão claro assim, né? F6, Bispo toma, Torre toma, Peão toma Espa H6 Pode jogar um Rê H8 É, eu acho que o Torre F3 direto é mais forte, né? Já nem sei como que ele evita o Torre H3 aqui É, gostei dessa partida aqui Acho que foi bem no estilo das partidas do Fischer, assim Que ele jogava o F4, F5 Aí depois minha G4, G5 O legal de você ter umas partidas de referência É que você fica com os planos na cabeça, né? Igual, tem uma partida Acho que é no Minha Sessenta Melhores Partidas Que o Fischer faz isso aqui Ele joga um Dama H5, passa a Torre É bem típico Aí você fica com as ideias Com as manobras na cabeça As rupturas que tem que fazer Aí fica muito fácil de jogar, né? Por exemplo, nessa partida eu não tô criando nada, assim Apesar de ser uma posição completamente diferente Os planos são os mesmos, né? Então jogar F4, F5 Dominar a casa D5 Depois passar as peças pra aula do Rei Eu acho que a posição dele Ele podia abandonar, eu já Aqui, ele não vai abandonar, mas Mas é difícil achar um lance aqui Difícil dar um lance de pretas Não pode jogar G6, né? Que eu simplesmente tomo, tá cravado O peão de F Se jogar H6, Bispo toma É... Se jogar cavalo C4, Torre H3 Se pagar H6, Bispo toma Hum... Não tem lances Não tem lances aqui É... Se eu tivesse com o livro do Fischer Por aqui Ah, tá aqui já Eu vou ver se eu já Até dou uma referência aqui pra vocês Aqui, ó Tem uma partida Fischer e Benko É a partida 11 Só que ele ataca um pouquinho diferente Ele não ataca com o F4, F5 Agora tem uma outra Que ele ataca com o F4, F5 Agora a minha dúvida é se tá no livro do... Esse próprio livro do Fischer Que é esse daqui, né? Minhas 60 melhores partidas Ou se tá no livro do Kasparov Porque o Kasparov também Ele tem um... Tem um dos livros ali Dos meus grandes predecessores Que ele é dedicado ao Fischer, né? É... Bom, aqui Eu vou tomar de Dama Ele tava querendo, de repente Responder Torre Toma com G6 Que também dava Porque eu podia fazer Dama G4 Mas... Vou jogar de Dama aqui Simples Eu quero triplicar As peças Pesadas aqui na coluna F É, eu tô com uma peça a mais, né? Bom, enquanto ele pensa aqui Deixa eu ver se eu acho Bom, jogou Rei H8 Agora eu tô pensando em jogar Dama H5 Voltar a Dama Porque eu ameaço Toma aí em F7 Ameaço Torre H3 Também Torre H3 direto Ele ainda jogaria um G6, né? Então... Agora ganha mais força Ameaça E contra esse Dama H6 De novo ameacei Jogar Torre H3 Dando mate em H7 Torre G8 Cai em F7 Caramba F5 Nossa, eu tinha... Eu pensei em Dama G6 Tomar Torre Reis G7 Reis G7 Bispa H6 Nossa, quase tem esse arremate, hein? Totalmente necessário, claro, né? Não preciso fazer nada disso Mas... Mas... Mas seria bonito, né? Dama toma Rei toma Cheque Rei G7 Cheque Re F6 Faltou um cavalo E4 aqui Se quando o Rei tiver em F6 Eu jogar G4 Caramba, isso aqui é totalmente necessário Mas vamos lá, né? Dama por H7 Rei H7 Torre H3 Cheque Tem que calcular um bispo H4 aqui também, né? Mas vamos lá Torre H3 Cheque Rei G7 Bispo H6 Rei F6 G4 Me A6 G5 Mate Ele tem bispo D8 Pro Rei voltar pra E7 Pô, dá pra jogar isso aqui, mas... É muito desnecessário eu fazer isso, né? Como que poderia dar certo o sacrifício de Dama? Se eu jogar P1, toma P1, toma Mas aí já não funciona mais P1, toma É Vou jogar a Torre H3, né? Toma em G6 Se jogar F4 B4, bispo B6 Desviando a Dama Né? Porque se Dama toma Tem mate em H7 Ele ainda tem Dama D7 Porque se eu tomar em A5 Ele faz Dama por H3 Ah não, mas aí eu faço Dama pra F6, né? É Trocar as Damas E aí cai mais uma peça aqui Bom, duas peças a mais Tá ganhando Deu pra brilhar ali Fazer o sacrifício de Dama É... Quase Dava pra jogar até Mas depois Podia estragar também a partida, né? Mas dava pra fazer É... Bom Torre D1 Jogar bispo P6 Bispo F5 Ou... É, qualquer coisa aqui, né? Bispo A3 Ele vai jogar um B5, né? Pra entrar com a torre em C2 Pelo menos Não jogou É... E aí é muito... Muito simples, né? Só C4 Torre D3 Aí cai D6 Vai caindo todas as peças aqui dele Mas olha Essa foi uma das partidas Mais interessantes aqui Acho do desafio, assim Porque o cara jogou Uma Neidorf E... E assim Deu pra encaixar Todo o plano Que o Fischer fazia Ali no ataque sozinho Né? Então o principal aqui, pessoal Lembrar o quê? Que o Brankley Quer jogar F4 E F5 Né? Ali Eu queria mostrar essa posição Ele quer jogar F4 E F5 Pressionar o peão de E6 E abrir a diagonal Do Bispo de B3 Porque aí Feito isso O nosso Bispo Ele fica muito forte Bom, e aí Acho que Tá na hora já, né? De abandonar aqui Bom É, eu vou jogar rapidinho Aqui Porque ele pelo jeito Vai Vai seguir jogando Aí Cavalo toma Vai jogar um F6 F5 O tempo dele Tá caindo Também É, ele gastou Tempo Em algum momento Ali, né? Acho que ele só pensou Quando ficou ruim Também, né? Porque ele jogou Muito rápido A abertura Ele saiu Jogando Meio que De qualquer jeito Ali Quando viu Já tava com Com problemas graves Já Bom E aí vai Acabar o tempo dele Vou dar uma repassada Aqui nessa partida Que eu achei Que foi bem Interessante Aqui É Eu ia até colocar Pra analisar Aqui Estraguei o layout Mas Ah, é aquela revisão, né? A revisão não Não estraga Tanto assim O layout O pessoal sempre pede Pra eu colocar aqui Pra ver como é que foi, né? Ó Vou colocar aqui Do lado Deixa eu só Consertar Eu sempre faço Ao vivo Isso aqui, né? É Bom Primeiro ali A precisão, né? Galera que gosta De ver aí Essa precisão Do chess.com É E aí Eu vou tirar Aqui a Essa precisão Ficou 96 Pra um lado 87 Pro outro E agora Vou dar só Uma repassada Aqui Rápida É Que tem uns planos Legais Legais Aqui de ver Então assim, ó Plano Das brancas Buscar o F5 E aqui É o que eu tava falando Torre D8 Aqui É um erro Nessa posição Porque Ele Dá muita força Pro meu F5 Quando a torre Sai de F8 Para de defender F7 E aí O F5 Ele é muito forte Mesmo Porque Já abre a diagonal Pro bispo De B3 E quando ele faz Esse lance E5 Casa D5 Fica muito fraca E a partir daqui Estratégicamente Ele tá perdido Já Porque As peças Passam muito rápido Para a ala do rei E aqui acabou a partida Ele já deu uma peça Acho que até aqui É instrutivo Como foi a partida Para entender os planos Onde posicionar as peças Quais manobras fazer Beleza? Bom, mas é isso aí Então galera Espero que vocês tenham curtido Essa partida de hoje Tenham curtido mais O episódio do desafio Não esquece de deixar o like Aqui no vídeo E a gente se vê No nosso próximo episódio Transcrição e Legendas Pedro Negri